Olha, as inscrições para o concurso da Polícia Militar terminam nessa terça-feira, né? Ao todo, são ofertadas quase 3 mil vagas para o curso de formação de soldados. Oportunidade para o Leste e o Nordeste de Minas, né? E a Alessandra Garcia chega com detalhes pra gente. Os concurseiros querem te ouvir, Alessandra! É, Niko, informação importante pra todo mundo aí que tá de olho nessa vaga pra poder ingressar na Polícia Militar, que tem o sonho de ingressar. Na Polícia Militar, nos quadros aqui da Polícia de Minas Gerais. Então, ainda dá tempo, pessoal. Corre aí, porque é até hoje, tá? Às 23 horas, 11 horas da noite e 59 minutos, exclusivamente pelo site da Polícia Militar. E a gente recebe aqui, nos nossos estúdios, né? A tenente da Polícia Militar, Thaís de Castro, que vai explicar pra gente um pouco mais a respeito dos critérios, né? Thaís, tenente, obrigada aqui pela sua participação. Já falando em critérios, quais são as exigências pra pessoa poder participar aí desse concurso? É, boa tarde a todos. Só reforçando, né, que hoje encerra as inscrições pro concurso de curso de formação de soldados 2024, sendo que o pagamento da taxa encerra até amanhã. Porém, a nossa orientação é que faça a inscrição e o pagamento dessa taxa nessa data, pra evitar maiores intercorrências. Dentre vários requisitos que o Edital traz para nós, eu vou citar alguns. Ser brasileiro ou brasileira, é ter altura mínima de 1,60m, é ter carteira nacional de habilitação no mínimo categoria B, é ter nível superior de escolaridade e ter a idade entre 18 a 30 anos. Lembrando que uma informação importante é que o candidato, ele pode fazer a prova tendo 17 anos, desde que na data da matrícula ele já tenha atingido a idade de 18 anos. E o contrário também é importante a gente esclarecer, que o candidato, até hoje, ele pode ter 30 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que na data da matrícula do curso, ele pode ter 31 anos. Essa informação também é importante, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. A taxa que é paga pra fazer esse concurso, ela pode ser paga depois da inscrição, né? Como é que tá esse limite aí? Confere. A data limite é até amanhã. A taxa é R$ 101,00, porém a nossa sugestão, volto a dizer, é que pague, faça inscrição e pague a taxa hoje pra evitar maiores intercorrências. Qual que é a previsão de quando começa o curso, depois que o pessoal for selecionado aí pro curso? Aliás, pro curso não, pro concurso, né? Os selecionados do concurso, eles começam a fazer quando o curso aí da polícia? A prova, ela está prevista pra ocorrer dia 10 de março desse ano. A matrícula para esse curso de formação, ela está prevista pra dia 25 de outubro de 2024. E qual que é o salário médio hoje de um policial militar pro pessoal que ainda tem essa dúvida? É o curso Soldados da Classe, eles iniciam recebendo R$ 4.360,83, conforme está previsto no edital. Ok, obrigada, tenente, pela sua participação. Lembrando, gente, que essa inscrição, né? Essa inscrição aí no concurso, ela é feita exclusivamente pela página online, que é policiamilitar.gov, aliás, policiamilitar.mg.gov.br, barra site, barra CRS. Repetindo, policiamilitar.mg.gov.br, barra site, barra CRS. Então, entra lá, acessa, fique atento também ao concurso, né? Que a pessoa quer concorrer, porque tem lá vários, né? Como a tenente estava explicando, tem outros concursos lá. Então, fique atento lá à data, faça a inscrição, lembrando, até às 23 horas e 59 minutos. 11 horas e 59 minutos de hoje. Ainda dá tempo. É com você, Nico. Obrigado, Alessandra. Transmita o nosso abraço aí, a tenente Thaís, né? Que é parente, a minha sobrinha emprestada, casada com o meu sobrinho, com o Eder Silva, né? Forte abraço pra Thaís, pra todos da corporação. Está aí a oportunidade aos concurseiros que estão estudando. E a prova não é brinquedo, não, menino. A prova é difícil, mas a gente está estudando muito. Quem sabe chegou a sua vez aí e está dado o recado. Obrigado, viu, Alessandra? Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Ah, abracei a Thaís, abracei o Edinho, abracei também a Débora, a Lohane, a Sônia, e o Eder Felício. Alô, Felício!